Olá, bom dia meu amigo, minha amiga, você que tá no campo, tá na cidade, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Agro Record deste domingo hoje, dia 15 de janeiro de 2023. E olha, confere agora o que a gente preparou no Agro de hoje. Gado saudável e gordo é o desejo de todo criador e pra conquistar isso, a suplementação é fundamental, mesmo com o pasto formado. Aparecimento de foco da ferrugem asiática acende o sinal de alerta para produtores de soja em Rio Verde. Os pôneis e mini-horse estão virando uma ótima opção de negócio aqui no estado. O lucro com os animais pode chegar a 200%. E, gente, domingo é dia de receita aqui no Agro Record, né? Uma sobremesa considerada o manjar dos deuses. É ambrosia e quando tem receita, tem música boa. Alô, Agro Record, vamos embora! Eu disse vai, vai achando que não vai doer. E vai ser fácil me esquecer. Ô, se prepara que hoje tem a nala com o Boeta do Piseira, hein? Domingo já começou muito animado, né? Então vem com a gente que o Agro Record começa agora. O Homem do Campo precisa ter mais lucro com a criação de gado. E não adianta deixar o bicho só na postagem, não. Além disso, o suplemento alimentar é mais do que importante, até no período chuvoso, para que os animais fiquem gordos e saudáveis. O Léo Gonçalves foi até uma propriedade e vai explicar direitinho para a gente como que funciona essa suplementação na prática. É época de fartura no campo. É só começar a chover que a natureza se renova. E fica tudo verdinho. A água da chuva é diferente mesmo. Rapidamente o capim cresce e fica bonito. Literalmente, um tapete verde. E olhando assim, nem precisa dizer que os animais comem até com mais vontade. A cada bocada, um farto, maço, volumoso, verde. O rebanho agradece. Nessa época chuvosa, muitas fazendas estão assim aqui no estado de Goiás, com bastante capim, volumoso de sobra para o rebanho. Mas você sabia que é importante oferecer suplemento para os animais? É que os bovinos precisam de nutrientes e vitaminas para ter mais saúde e, consequentemente, ganho de peso. E mesmo em época de chuva, o suplemento precisa ser oferecido ao rebanho. Nesta fazenda, no município de Anápolis, a família do Rogério cria 400 cabeças de nelore. E todas recebem suplemento o ano inteiro, mesmo em época de fartura de capim. O próprio capim, mesmo em época de águas, ele não oferece tudo o que o animal precisa para ter um desempenho esperado. Então a gente acrescenta o suplemento mineral, que tem um consumo reduzido, para que ele possa chegar no máximo nível de desempenho comendo o mineral e também a pastagem. A fazenda trabalha com a recria e a finalização do gado, ou seja, período de engorda até o ponto de ir para o frigorífico. De acordo com o Rogério, os animais chegam com oito meses e estão no ponto de abate com 24 meses, com peso variando entre 20 a 21 arrobas. Esse suplemento que a gente dá, a gente consegue ganhos satisfatórios, né? Para que o animal chegue melhor desempenhado para, quando entrar no confinamento, fazer a terminação dele na fase de engorda. E precisa terminar com quantas arrobas? A gente está acostumado, mais ou menos, com 20, 21 arrobas. Mas para ter esse ganho de peso, não basta só oferecer capim e sal puro, não. O rebanho necessita de cuidados. A gente coloca aditivos, que no caso do Fosplan Prime é a salinomicina. A gente coloca a ureia, que no caso também a gente modula essa liberação dessa ureia, que é a ureia protegida. A gente coloca aminoácidos a mais, que é a metionina e a lisina. E vitaminas junto com esses minerais também. O Flávio é um estudioso e especializou em produção de gado de corte. Ele sabe das necessidades dos bovinos. Esse ganho de peso a gente aumenta de 500 gramas para 700, até 800 gramas a gente consegue colocar. Então a gente vai ter uma crescima de 50, 60% a mais de ganho de peso nesse animal. Visualmente a gente não consegue ver, mas se a gente coloca na balança e mensura isso posteriormente, a gente consegue ter uma visualização dessa diferença de ganho de peso. É lógico que com o tempo maior a gente consegue ter uma disparidade do lote que teve desempenho menor, do lote que teve um desempenho maior. A nutrição do animal é fundamental não apenas para a engorda, mas também na produtividade, na qualidade da carne. Então vale a pena investir na suplementação na época das chuvas para o gado aguentar mais nascer? Com certeza, porque a gente vai diluir o custo da rouba produzida. O pasto é a rouba mais barata que a gente vai conseguir ter. E a gente vai ter um acréscimo desse ganho. O ganho é superior ao investimento que a gente tem. Então a gente consegue diluir o custo dessa rouba produzida, aumentando a produtividade e reduzindo os custos. A dica é ao pecuarista aproveitar a janela chuvosa e assim engordar o gado com os benefícios da época. No período chuvoso a gente tem uma menor produção de gado confinado, ou seja, maior produção de gado extensiva. Então isso diminuiu o custo para o pecuarista, fazendo com que ele consiga adequar mais o custo da rouba em relação ao que ele vende. Então ele fazendo de uma forma de gestão acompanhada e qualificada, ele consegue fazer com que ele tenha uma rentabilidade desejada no ciclo de produção, seja na cria, na recria ou na engorda. Então esse momento chuvoso é um momento onde ajuda bastante o produtor a se manter na atividade. Mas para ter um bom rendimento de ganho de peso é preciso considerar o cenário e o desejo do pecuarista na hora de oferecer o suplemento mineral aditivado ou proteinado. O menor prazo para ele trabalhar esses animais, ou ele quer vender em determinada data e esses animais não estão no peso ideal para chegar naquela data determinada que ele precisa vender esses animais, a gente entra com suplementação mais pesada. Mas a suplementação sempre vai reduzir custo, ela sempre vai aumentar o desempenho desses animais e sempre vai diluir custo de rouba produzida. O resultado da aplicação de alimentação suplementar será um ganho notado no dia a dia, no peso final do bovino. O pasto vai dar um ganho de peso de 500, 550 gramas. A gente entra com suplemento para complementar essa nutrição desse animal e a gente almejar ganho de pesos maiores. Boa dica, você que é produtor rural e pecuarista, põe na sua fazenda também e suplementa o seu gado, que você viu o tamanho daquele gado, né? Gordão, bonitão, vai dar muita rouba ali. Casos de ferrugem asiática voltam a aparecer em Rio Verde. Das 345 amostras analisadas, uma apresentou o fungo da doença. O foco é em estágio inicial, mas já acende o sinal de alerta. O período chuvoso é propício para o surgimento da ferrugem. Quando o produtor encontra o foco, notifica imediatamente o consórcio antiferrugem, que emite um alerta. A doença é muito agressiva e já houve casos no Brasil de perda de 100% da lavoura de soja e a gente não quer isso, né? A orientação agora é fazer o combate, o controle curativo na plantação, onde foi identificado o foco. E o controle preventivo com aplicação de fungicidas nas outras propriedades. Gente, o produtor tem que ficar muito alerta e o produtor faz isso, né? Principalmente o que mexe com o grão. Ele tem um cuidado muito grande, tem a tecnologia que é aliada também do produtor no campo. Drone, enfim, que consegue identificar bem tudo isso. É isso aí. Vamos combater a ferrugem asiática, porque como a gente falou, já houve danos incríveis, grandes, né? E a gente sabe que o agronegócio, ele rege a economia do nosso país, então a gente tem que cuidar realmente. E a gente vai ver agora como funciona a escola e o laboratório de qualidade de leite da Universidade Federal de Goiás. O projeto ensina alunos com os manejos corretos para a retirada do leite e também, gente, a preservação desse animal. Vamos acompanhar. A Fazenda Escola é a sala de aula a céu aberto dos alunos dos cursos de veterinária, zootecnia e agronomia da Universidade Federal de Goiás. São 17 hectares dentro do campo samambaia. O lugar é destinado à produção de leite. Hoje, a fazenda conta com mais de 100 animais, 55 em lactação. Essa fazenda, que tem em torno de 100, 110 animais, ela funciona como uma fazenda de 500 animais, de mil animais, só que em menor escala. E os estudantes da graduação, eles fazem todo o treinamento aqui, acompanhando todas as atividades de uma fazenda leiteira, sob minha supervisão. E os estudantes de pós-graduação desenvolvem as suas pesquisas aqui, sendo de mestrado ou doutorado. A produção de leite é de cerca de mil litros. A ordenha é feita aqui mesmo. O líquido é armazenado a 4 graus. O padrão de qualidade de excelência permite o envio do produto para um dos maiores laticínios do estado. Esse leite é produzido da forma mais rigorosa de qualidade. Então, a gente tem as avaliações, que é feita mensalmente pelo laticínio e também feita aqui na própria fazenda. A gente tem dentro da Escola de Veterinários da Tecnia o Laboratório de Qualidade de Leite, o LQL, que é vinculado à Rede Brasileira de Qualidade de Leite. Então, a gente encaminha essas amostras para a avaliação individual do animal, para o nosso acompanhamento. E o laticínio também encaminha para o laboratório da rede, para então depois fazer o pagamento do leite por qualidade, de acordo com os critérios do laticínio. O Gabriel é um dos estudantes de veterinária que participa desse projeto junto aos animais. Gabriel, explica para a gente como que esse trabalho é desenvolvido, o que vocês fazem ali, tanto em campo quanto no laboratório. Bom, esse trabalho é desenvolvido por estudantes de agronomia, veterinária e zootecnia. Eles fazem parte do grupo, que é o Grupo de Estudos em Pecuária Leiteira, o Gepel. Então, realizados os exames, como que vocês acompanham cada animal? Bom, o acompanhamento, principalmente da parte da recria, a gente faz um acompanhamento intensivo com relação às doenças, que são mais desafiadoras nessa fase. A gente coleta sangue, faz algumas avaliações clínicas nesse período, toda semana, tem algumas avaliações que são duas vezes por semana. Já na parte de produção e qualidade do leite, a gente tem todo esse cuidado para a gente poder ofertar um produto de melhor qualidade para o mercado, que é o que o mercado busca, né? Cada dia mais, visando um leite de melhor qualidade, na parte do corte, uma carne de melhor qualidade para o consumidor final. O período de chuva proporciona um pasto rico para os animais das raças holandesa e gérsei. Mas essa não é a única forma de manejo. A gente tem dois sistemas de produção, por assim dizer, aqui na Fazenda Escola. Isso é bom porque, didaticamente, a gente consegue mostrar duas formas de produzir leite. Especificamente nesse período do ano, onde a gente tem pasto por causa das chuvas, então a gente tem forragem de qualidade e que atende às demandas nutricionais das vacas, a gente trabalha com esses animais no pasto. Então, aqui são piquetes rotacionados, que esses animais vão passando cada dia num piquete, e a gente complementa o restante do requerimento dela com o concentrado lá, quando vão para a Oideia. E outra metade do ano, a gente confia nesses animais. Nós fornecemos silagem de milho, e produzida aqui na Escola de Veterinária e Zootecnia e também o concentrado. A Fazenda Escola tem cerca de 20 anos. Tanto para aluno quanto para professora, não existe teoria sem prática. Colocar a mão na massa que vai aliar a teoria à prática e fazer um profissional melhor no futuro e é o que o mercado de trabalho busca. Primeiro intervalinho do AgroRecord. Não sai daí, é muito rápido, viu? Daqui a pouco a gente vai te mostrar a criação de pônei e como que virou um negócio promissor aqui no Estado. E ainda, tem cursos gratuitos do Senar para quem quer se aprofundar em uma área e fazer a diferença no campo goiano, viu? Você entrando no mercado do agronegócio. Já, já a gente volta. Estamos de volta com o AgroRecord, já agradecendo a sua companhia nesse domingo. Ó, gente, trago notícias boas agora. As exportações goianas dobraram nos últimos quatro anos e o agronegócio foi destaque, né? Notícia muito boa para a gente. Os produtos agrícolas mais exportados nos últimos dois anos foram a soja in natura, bagaços e farinhas, óleo de soja, milho in natura, grãos trabalhados, grumos, sêmulas, carnes bovinas, de aves e também suínas. Rio Verde, Jatai, Lusiana, Barro Alto e Palmeiras de Goiás foram os municípios que mais venderam mercadorias goianas para o exterior entre janeiro e dezembro do ano passado. Os produtos foram vendidos para países como a China, Irã, Indonésia, Índia, Japão, Tailândia, Estados Unidos, Coreia do Sul, Espanha e Holanda e Itália. Que notícia boa para a gente. E agora o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. O Senar Goiás completa 30 anos no Estado este ano. Para abrir as comemorações, começa no próximo dia 17 a Mostra Olhares do Campo. As imagens impactantes da agropecuária goiana foram captadas pelo fotógrafo da instituição, Fredox Carvalho, que veio gentilmente aqui conversar um pouquinho com a gente e trazer detalhes dessa exposição. Eu já começo falando com ele, né, Fredox? Nos conte um pouquinho da história de algumas fotos. Seja bem-vindo. Olá, Nayara, tudo bem? Então, as fotos foram feitas durante os 10 anos que eu estou na instituição. A gente foi ali um curso que eu fui acompanhando, uma ação social do Senar Goiás. E foi resultando em várias imagens que hoje se transformam nessa mostra que comemora os 30 anos do Senar Goiás, né? É o primeiro ato comemorativo desses 30 anos. E fico feliz de poder estar mostrando um pouco do trabalho. E o trabalho no campo também, né? Que é pouca gente da cidade que tem a oportunidade de acompanhar ou poder parar para ver certinho. E essa mostra traz isso, um pouco do retrato do agro goiano. Pois é, esse agro que a gente sabe que está em tudo, né, Fredox? Mas muita gente ainda não tem esse contato. Não imagino, a gente vê algumas imagens ali, inclusive do alto. Imagens, olha só, dos animais, da criação, do cultivo, do manejo. Isso é muito importante. É uma exposição interativa também, né? Sim, a gente traz as paisagens rurais, né? A gente traz a questão da sucessão familiar, questão das cadeias produtivas, né? Dos cursos que o Senar proporciona a toda a sociedade, né? E as pessoas também que comparecerem à exposição poderão fazer parte desse processo, poderão levar a sua imagem do campo aí. E a gente vai poder estar expondo lá junto, num painel interativo, né? A gente vai conseguir mostrar também mais do que o agro tem a oferecer aí no estado. Olha esse pôr do sol, arrepiei aí. Você lembra onde que foi essa foto? Lembra, foi o Porongatu. Ai, que lindo. Agora faz um convite para o público. Quais os dias, horários, como as pessoas podem participar? Então, a exposição vai do dia 17 ao dia 27 de janeiro, no Shopping Passeio das Águas, das 9 da manhã às 21 horas, no primeiro piso. Vamos ter sorteio de brindes e várias outras ações no Senar. Vale a pena conferir. E eu vi ali as imagens. Vamos colocar mais, porque olha só que imagem incrível. As pessoas podem adquirir essas imagens? Por exemplo, aquele pôr do sol maravilhoso ali. É, a gente está estudando essa possibilidade, faz parte também da diretoria de comunicação do sistema, né? Mas a gente vai disponibilizar num canal, no nosso site, né? Que vai ter um portal de galeria de fotos. A pessoa pode ter essa foto com você também, acompanhando o agro e o crescimento e a evolução. Todas essas imagens têm uma história, né? Sim, todas. Todas foram partes de um momento ali do agro, nesse longo desses 10 anos, a evolução. Tá certo, você está convidado. Mais informações no site aí que aparece na sua tela. Muito obrigada e parabéns. Parabéns. Obrigado. Esse foi o quadro Senar Goiás do Campo à Cidade. A criação de pôneis em Goiás ainda caminha devagar. E olha, gente, é um mercado muito promissor, hein? Eu estive em Goiânia para mostrar como que é essa criação do Mini Ross, lucro certo. Um rancho dentro da cidade de Goiânira. O lugar não é grande, mas é todo preparado para esses animais. E para criar um Mini Horse, não precisa de muito espaço, não. Você viu, né? O tamanho. E essa é a maior criação e comercialização desses animais aqui no estado. Agora, o lucro é certo e o manejo desse animal é muito barato. O custo de um pet, inclusive, muita gente compra para ter em condomínio. Alguns são permitidos. O Caio é criador, a família dele já cria Mini Horse há 20 anos aqui no estado. Caio, o lucro é certo desse animal? Com certeza. Mais de 200% você pode ganhar em cima de um animal desse, por mês. Pois é. E agora, muita gente, você me falava que muita gente procura para ter em casa. Quem tem casa, tem um quintal grande ou mora em condomínio que permite, pode ter esse animal. A nossa procura nem é muito para criança. É mais para os pais mesmo, que querem ter um animal diferente e exótico dentro de casa. Ele exerce uma atração forte, tanto nas crianças quanto nos adultos. O bote diminuto desperta a ternura e um grande facinho, por isso tem um lugar garantido como animal de estimação. E olha como eu faço tranquilamente carinho na Xuxa. A gente estava caminhando, eu pegando aqui e, assim, eu sou uma pessoa estranha, ela é sua. Mesmo assim, o animal, e ele sente também muito o que o ser humano tem, né, de energia. Sim. Os pôneis, os Mini Horse, eles também sentem igual um cachorro, igual um cavalo maior. É a forma de tratamento. Você trata o animal bem, é tudo uma troca, troca de energia. E eles são muito dóceis. A Xuxa mesmo é criada com a gente desde novinha, desde um ano de idade. Hoje ela já está com oito anos. Ela é criada dentro de casa, você pega de vez em quando ela dentro do quarto, perto da cama. É um pet mesmo. Para ter um desses, não é preciso muito espaço nem muito dinheiro para a sua manutenção. Resistente e rústico, pode ser criado até em quintal. Dormindo ao relento, não requer muitos cuidados. A gente já sabe que aqui, em Goiás, caiu vocês, são os maiores criadores. E o Mini Horse, ele foi uma adaptação dessa raça do pônei, né? Por que que falta? Falta criador, tem muita gente que não sabe o quanto é barato e rentável esse animal? Sim, é falta de informação. Com os anos, vieram caindo muito o mercado do pônei, não só aqui, mas no Brasil todo. Hoje, temos muitos criadores muito grandes, só que no Estado de Goiás, estamos tendo só a gente e mais uns 4, 5 criadores. E como que é o mercado nacional? Tem mais estados que investem, até mesmo o próprio estado em si, governo, entidades que capacitam pessoas para esse tipo de criação de maneiro? Sim, sim. Os estados são os mais fortes no mercado do Mini Horse. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E a maior criação do Brasil é no Rio Grande do Sul. Eles levam para eventos, tem exposições apenas do cavalo pônei e do Mini Horse. Então, eles focam mais nos animais. Aqui no Goiás, infelizmente, falta um público maior para isso. A Lulu trabalha com o Caio e é cuidadora dos animais. E tem uma paixão por eles, que emociona. Eu ouvi conhecer os animais, tem dois anos aqui no rancho. E aí, você não fica mais... Não, agora eu não fico mais sem, não. É uma amizade muito boa. Eu percebo que você tem uma paixão por ele. Muito. Até emociona. Sim, muito. Isso aqui, quando você realmente conhece, você fica perto, você acha até ruim vender. Até ruim vender, porque... Pega amor. É uma amizade muito boa. É um amor muito bom. Esses pequenos cavalos também são chamados de pônei, mas tem diferença entre o Mini Horse e o pônei. A diferença do Mini Horse para o pônei, o garanhão, ele vai até 90 centímetros no Mini Horse. Já no pônei, ele vai até 1 metro, 1 metro e 10. E a fêmea vai até 1 metro e 10 no Mini Horse. Passou de 1 metro e 10, já é pônei. O pônei custa mais barato. Sim. Porque ele tem um desenvolvimento maior do corpo. A maioria dos pôneis tem o braço mais grosso, você pode ver que o Mini Horse tem as perninhas mais finas e são menores. Esses animais são lindos, fortes, rápidos e dóceis. Além de toda a sensibilidade, característica forte dos equinos. Para o futuro, o Caio quer trazer uma mini fazenda para a Goiânia. E claro, continuar apoiando criadores novos, universidades e quem é apaixonado pelo Mini Horse. O pônei, o Mini Horse, ele precisa em média de 1,5 kg de ação por dia. Não é muita coisa perto de um cachorro que você gastaria com um cachorro. Feno, alfafa e um espaço que não precisa ser muito grande. Um espaço de 100 metros, dá para você criar um pônei. Ah, então na minha casa tem um espaço sobrando. Dá para criar. Então o custo é muito barato. E você tendo o manejo certo, a vermifugação, as vacinas em dia, você não vai ter problema nenhum. Não vai ter uma doença, não vai ter nada. É muito fácil e simples de cuidar. Gente, olha, vale a pena investir quem tem o dinheirinho sobrando. Conversei bastante com o Caio, que cria, começou a criar, vende, consegue ter lucro. Exposição, consegue alugar esses animais, claro, com as pessoas ali, cuidando da melhor forma. E o lucro nas exposições, então, são incríveis. É uma boa opção, viu? E fora que é um animalzinho que é dócil para criança, começar a ter aquele contato. Claro, se você mora num condomínio que permite, ou então numa chácara, num local mais amplo. Não dá para criar esse animal em qualquer lugar. E o custo dele, como você viu na matéria, é muito baixo. É um custo de um pet, de um cachorro e de um gato mesmo. Até menos, viu, que um cachorro. Quem tem cachorro que custa caro aí, né? Agora, vamos falar de oportunidade? Já pega a caneta, o papel ou o celular? Vamos anotar aí, porque tem curso. E curso de graça para você presencial ou à distância, são os cursos do Senar aqui em Goiás. São diversas áreas de atuação que permitem aos alunos um novo emprego ou, pelo menos, uma nova fonte de renda no campo ou na cidade. Quem vai falar mais sobre esses cursos é o Leonardo Gonçalves, que foi conferir, inclusive, algumas aulas lá em Anápolis. Dona Iudete já fez cerca de 15 cursos profissionalizantes do Senar Goiás. E ela não faz corpo mole, não. Sempre que tem treinamento novo, lá está ela, firme para aprender mais. É importante procurar fazer algo, até para arejar a cabeça, né? E ter um aprendizado e inteligência, que quanto mais você souber, melhor. Põe em prática. Esse sentimento é compartilhado por quem participa de cursos da área rural em Anápolis. A dona Marta está aprendendo a defumação artesanal de carnes e está adorando ter mais conhecimento. Primeiramente, para a sabedoria que eu vou passar a ter e fazer comida mais gostosa para a família, né? E pela amizade e pelo conhecimento de um professor sábio. O Senar preza por fazer fazendo, ou seja, tem que colocar a mão na massa, ou melhor, no mix de carne, para preparar o salaminho tipo italiano. O Paulo Fernando é instrutor há mais de 15 anos e, segundo ele, nesse curso os alunos aprendem muita coisa. A função do curso é o quê? Pegar um porco que a pessoa tem dentro da propriedade e transformar ele para o uso de alimentação própria. Aqui, por exemplo, nós estamos fazendo salame tipo italiano, nós fazemos a calabresa também, lombo, costela, bacon, kit feijoada, pele apuruca, torresa apuruca. Então a gente concentra mais no processamento e na fase de defumação. Os cursos têm certificado com reconhecimento em todo o território nacional e têm em várias áreas do conhecimento. Você pode acessar no nosso site sistemafaeg.com.br e que tem ali mais de 10 mil vagas só nesse ano de cursos gratuitos para que você consiga se qualificar, desde operar drones, a operar máquinas, a fazer vida racional do gado, a plantar, colher, pulverizar. Tudo isso tem cursos gratuitos para você com certificado, hein? Além dos treinamentos presenciais, o Senar Goiás oferta ainda 58 cursos na modalidade de ensino à distância, o EAD. Esses cursos são voltados para as pessoas que querem ter mais conhecimento da produção rural. Uma das vantagens é poder estudar a qualquer hora do dia ou da noite. Desde a pandemia, o interesse pelos cursos em EAD tem crescido e tem se tornado permanente. As pessoas estão com os olhares voltados para o EAD com mais interesse por perceber que é uma ferramenta de fato importante, interessante e eficiente no que diz respeito à aprendizagem. O Senar Goiás tem uma plataforma específica com os cursos EAD de curta duração, que também são certificados. E tem os cursos de formação técnica, que são cursos de uma duração maior, de um ano e meio até dois anos, que também são feitos parte em EAD, parte nos polos de ensino do Senar, dos parceiros dos sindicatos rurais em algumas localidades. O Rafael é mobilizador há sete anos. Ele é o responsável por captar produtores e trabalhadores para participar dos mais de 400 cursos oferecidos pelo sistema. Para participar de um curso é fácil. O Rafael dá a dica. O participante procura, o produtor rural procura o sindicato rural mais próximo da sua cidade, da nossa região aqui, o sindicato rural de Anápolis, que é uma parceria de longa data, vão completar 30 anos de parceria, que a gente vai ter o produtor rural ofertando os treinamentos, os serviços que a gente oferta ao produtor rural da região. Mas aqui, a ideia não é só promover um momento de aprendizado para ensinar novas metodologias de preparo de alimentos e protocolos de trabalho, não. A questão social e de saúde também são levadas em conta. A Aldacira é um exemplo. Começou a participar dos cursos do Senar para ajudar na luta contra a depressão. Quanto mais vier, melhor para mim. Todo e todos. Se me convidar, eu estou indo. Eu conheço muita gente que ficou muito feliz e teve mais qualidade de vida quando saiu daquela loucura da cidade e foi para o campo, gente. E falando nisso, em mais oportunidades, a gente traz mais para você de cursos oferecidos essa semana pelo Senar. Vamos lá, então, a tela. Tem curso em Pontalina, de apicultura, processamento de cera. O período é de 19 de janeiro a 21 de janeiro. Mais informações no sindicato rural de Pontalina. Tem também curso em Santo Antônio de Goiás. Tem curso sobre produção de energia solar. Olha, super interessante e está dando uma grande rentabilidade esse setor, viu? É do dia 19 ao dia 21 de janeiro. Informações no sindicato rural de Goiânia. E tem curso de pilotagem de drones em Lusiânia. Também de 19 a 21 de janeiro. Informações no sindicato rural de Lusiânia. Vou ficar torcendo para você poder pegar uma dessas oportunidades e se colocar no mercado de trabalho do agronegócio. Mais um intervalinho, não vai sair daí. Daqui a pouco você vai aprender a fazer uma receita que é considerada o manjar dos deuses. Muito famosa aqui no estado, viu? Eu, particularmente, adoro. É a ambrosia. E quando tem receita, gente, vocês já sabem, né? Tem música boa para animar o domingo. Confere aí. E você pode me evitar, pode me bloquear, mas não vai conseguir me deletar do coração. Tu pode até beijar, mas depois vai ligar, querendo aquela nossa. Mas quem faz de jeito, vai! Fazendo dom, 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 dom. Estamos de volta com o AgroRecord, ó. E eu quero só falar que você pode participar do AgroRecord. Sempre muito bem-vinda a sua participação. Você pode sugerir, opinar, mandar foto para a gente ali da sua horta, do seu jardim. Tá com algum problema numa plantação, numa criação, no manejo de um animal? Manda aqui para a gente que a gente corre atrás dessa resposta com especialistas. Não esquece de mandar foto e vídeo para a gente entender melhor esse problema, viu? E você que está na internet, que assiste a gente através do YouTube, muito obrigada pelo seu carinho. Deixa seu comentário também aqui que a gente lê sempre. Todos podem sugerir. Toda sugestão é sempre muito bem-vinda. Agora vamos dar uma olhadinha no mercado agropecuário, gente? Vamos ver as cotações, começando com a cotação, então, do Boi Gordo. Do Arroba, está sendo negociada à vista a R$ 260,00 em Porangatu. Em Mozarlândia, a R$ 265,50. A variação da semana é negativa no Estado, 2,3%. Chegou a hora da gente dar uma olhadinha na cotação da soja. Em Jatai, a saca de 60 quilos está sendo cotada a R$ 161,00. Já em Mineiros, a R$ 160,50. A variação da semana também foi negativa, de 1,2%. Chegou a hora da gente olhar o milho, a cotação do milho. Vamos dar uma olhadinha. O preço da saca é negociado a R$ 71,00 em Catalão. Em Portelândia, a R$ 71,50. A variação da semana em Goiás é positiva. A gente tem o milho, então, com a variação positiva de 1,9%. Agora tem a parte que eu mais adoro aqui do AgroRecord, que é a sua participação no nosso quadro Agro Responde. A Selimita, que mora na zona rural de Goianira, mandou umas fotos da lavoura de milho que tem lá na propriedade dela. Olha só essas fotos que ela mandou aqui pra gente. Ela conta que a lavoura foi atacada pela cigarrinha. Gente, a plantação é de milho de pamonha, que é mais suscetível a essas pragas. A Selimita pede uma orientação sobre o que fazer para combater a cigarrinha. Quem traz essa resposta pra gente é o técnico do Senar Goiás, o Lincoln França. O primeiro ponto que nós devemos saber é que esse inseto só hospeda plantas de milho e ele é transmissor de doenças. Qual doença? Enfesamento. Tanto o vermelho quanto o enfesamento pálido. Outro ponto importante pra sabermos é que esse inseto só vai conseguir transmitir essa doença após ele se alimentar de uma planta doente, esse patógeno ficar um período de latência dentro do corpo do inseto, aí sim ele vai conseguir transmitir para outras plantas durante todo o seu ciclo de vida. Então, primeiro ponto, saber o nível populacional do inseto na sua área, nível da doença e evitar de plantar áreas novas perto de áreas velhas para que o inseto não migre de uma área para outra e assim continue a perpetuação do ciclo dessa doença. Manejo de plantas tiguera, evitar de deixar plantas velhas na área para servir de hospedeiro para as plantas, para os insetos e, se necessário, utilização de inseticidas neonicotinoides. Além, é claro, do manejo integrado de pragas e doenças. Pois é, obrigada ao Lincoln por essa resposta, viu? Seu Mita, a gente espera ter ajudado você. Obrigada por ter mandado pra gente. Vamos torcer, tá? Porque a sua lavoura, pra que ela tenha muita prosperidade. E você pode fazer igual ela, mandar também o seu vídeo. Vou reforçar o telefone, tá aí na sua tela. Manda seu vídeo, foto, tem algum problema, seja até naquela plantaçãozinha de tomate num apartamento, não tem problema. Não tá pegando? Manda que a gente corre atrás da resposta. Esse foi o quadro Agro Responde. Domingo combina com diversão, encontros e daqui a pouquinho tá chegando a hora do almoço e você já sabe, né? Agora tem aquela receitinha sempre acompanhada de boa música. Hoje no Agro Record, nós vamos aprender uma sobremesa, gente, que é uma das minhas preferidas, é a ambrosia. E quando tem receitinha, tem música boa. Vem acompanhar comigo. Domingo é dia de relaxar, de curtir a folga com a família, com os amigos, comer aquela comidinha gostosa e depois do almoço, aquela sobremesa. É dia de relaxar na dieta também, né? Por isso eu tô aqui no restaurante Embaixada de Minas, que fica aqui no Caúbe, pertinho do Gama. Nem parece que eu tô num restaurante, né? Porque aqui realmente fica em meio à natureza. E a gente veio pra cá porque eu descobri que aqui tem um doce chamado ambrosia, que é um sucesso, viu? Você aí de casa já prepara o bloco de notas do seu celular, pega papel, pega caneta, porque hoje tem receita e música também. Vamos nessa! Eu estou aqui com uma estrela, a Ivete. Não é sangalo, mas é a Ivete da Silva. Tudo bem, Ivete? Tudo bem. A Ivete que vai fazer, na verdade, já está fazendo a ambrosia de hoje. Dá só uma olhada, Regis. Mostra aqui a quantidade de leite, porque aqui, no Embaixada de Minas, eles fazem o doce pra muita gente, né, Ivete? Aqui tem o quê? Dez litros de leite. Dez litros de leite. E é o leite de vaca. É o leite puro. Leite puro. Todo leite é da vaca, mas esse aqui é direto da vaca. Esse é direto da vaca, puro. Não é pasteurizado, não é comprado em mercado. Não é comprado em mercado. Pra se ter uma boa qualidade do doce, é necessário que o leite seja puro, né? É isso que eu queria perguntar. Então, quem tá em casa, tem aquele leite, né, pasteurizado, leite de caixinha, não é o ideal pra fazer essa receita? Não é o ideal. O certo é o leite mesmo da vaca, que é comprado nas feiras. Ele vende em litro, vende a quantidade que a pessoa desejar. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença no sabor do doce, na textura. E vocês fazem esse doce aqui com muita frequência? O pessoal pede bastante? Sempre. Esse doce sempre tem no restaurante. A gente faz mais ou menos uma vez por semana. Aí, à medida que vai acabando, a gente vai fazendo. Mas não pode faltar, porque é um doce muito pedido. Tá no cardápio. Tá no cardápio. Agora, vamos lá. Aqui você tá usando 10 litros de leite. 10 litros de leite. Leite puro. O que mais que você vai usar aqui? Aqui é só os 10 litros de leite puro. E 900 gramas de açúcar. Pra cada litro de leite, a gente usa 90 gramas de açúcar. Como tem 10 litros, a gente vai usar 900 gramas de açúcar. No caso, que já foi até acrescentado aqui, né? E um pauzinho de canela, porque o doce de ambrosia tem que ter o sabor da canela. Agora, vamos lá. Pra quem tá em casa e não vai fazer prestando de gente. Um litro de leite. Pra um litro de leite, quanto que a gente usa de açúcar? 90 gramas de açúcar. Porque leva muito pouco açúcar pra ele não ficar enjoativo. E a canela? Um pauzinho de canela. Quais são esses três ingredientes? E no final, quando ele começar a ficar cremoso, moreninho, a gente vai bater o ovo. Ah, eu lembro que tem o ovo nessa receita. Tem, tem o ovo. Aí aqui, pra essa ambrosia aqui, que eu tô fazendo 10 litros de leite, eu vou bater 12 ovos, bem batido. E vou acrescentar nele aqui, daqui umas três horas, quando ele chegar no ponto. Quando ele estiver bem moreninho. Demora um pouquinho, mas vale a pena. Vale a pena, com certeza. E na receita de um litro de leite, a gente usa quantos ovos? Ah, de um litro de leite, 90 gramas de açúcar, né? E uns quatro ovos bem batidos. Aí quando o leite, quando ele começar a chegar no ponto, que ele ficar moreninho, aí o ovo tá bem batido, aí acrescenta os quatro ovos batidos. E deixa ele subir, aí cozinha o ovo, aí logo a ambrosia fica pronta. E como manda a tradição, enquanto a receita vai ficando pronta, a gente vai de música. A gente vai conhecer agora o Poeta do Piseiro. Vamos lá. A gente tá aqui com o Poeta do Piseiro. Oi, tudo bom? Prazerzão estar aqui hoje. Prazerzão pra vocês também aí, do AgroRecord. Então, prazerzão estar aqui. Nossa, prazer todo meu. Muito obrigada, viu? A primeira pergunta que eu tenho pra te fazer é, por que Poeta do Piseiro? Rapaz, é toda vez que me perguntam isso, né? Normalmente. Porque desde pequeno eu faço poesias, né? Desde os meus oito anos de idade, na época das festas unidas, eu fazia Correio Elegante com poesia pra pegar as meninas do colégio. Eu tenho, acho que quatro mil poesias já feitas. E quando eu decidi lançar meu nome mesmo, na carreira, eu falei, tem que ser algo que eu me identifique. Por isso que o Poeta. Porque todas as músicas também que eu lanço são letras minhas, são poesias, né? E por que você escolheu o Piseiro? O Piseiro é pela influência do Luiz Gonzaga, né? Eu cresci ouvindo Luiz Gonzaga, Leandro Leonardo também, mas mais Luiz Gonzaga tá na minha veia. Filho de nordestino, né? Então, e hoje, pra mim, a minha base sempre foi o forró. Então, eu me identifico mais com a questão do Piseiro por causa do forró. E você canta desde pequeno? Desde pequeno. Ou foi uma coisa que surgiu mais na fase adulta? Não, desde pequeno, naquele show de talentos do colégio, eu cantava Leandro Leonardo, né? Tinha aquele cabelinho. E assim, foi desde pequeno. Mas a gente vai estudando, eu estudei também, né? Formei educação física. Mas quando eu me formei, eu falei, mãe, eu vou seguir meu sonho, que é cantar. Você falou que você é do Nordeste. Você é do Maranhão, seus pais também, sua família. Maranhão. Meu pai é de Balsas Maranhão, eu sou de Imperatriz Maranhão, né? Minha mãe é mineira, foi criada por Goiânia. E essa mistura gostosa aí, que nasceu o poeta. E o Piseiro é um sucesso no Maranhão, na verdade no Nordeste, no Brasil inteiro. O Piseiro tem ganhado muito espaço, né? É uma variação do forró, que quando o Luiz Gonzaga veio com forró, que é o pai do Baião. Mas aí veio na época lá, eu gosto do brasileiro com a pisadinha. E agora o Piseiro, ele mistura batidas de funk com tudo. Então o Piseiro é a mistura de tudo. Ele é mais animado ainda. Mais animado. Ele é mais ousado. Mais ousado. Mais ousado, né? Desde letras à batida, tudo. E já tem quanto tempo que você tá... Ah, tá certo. Quanto tempo você tá na estrada? Esse ano completa de... Profissionalmente? Oito anos, né? Profissionalmente. Oito anos. Profissionalmente. Porque antes era amador, né? Que era adolescente, tudo ali. Vamos de música, então? Bora, bora sim. Vamos tocar? Vamos tocar aqui? Vamos lá. E o Mike participa também, claro, dos seus shows. O Mike tá comigo há quase três anos já. No teclado, é segunda voz. É tudo. Então vamos lá. Vamos cantar o maior sucesso. A Rocha, maiquinho? Vamos botar um aí pra agitar. Ai, bebê! Isso é poeta do que ver. Alô, Agro Record, vambora! Eu disse vai, vai achando que não vai doer. E vai ser fácil me esquecer. Ô, se prepara que todos têm a nala por poeta do que ver, hein? Lá na balada acabar, quando o seu porra empatar. Vão dar ressaca de saudade, perguntar por mim. Só não esquece que eu te avisei. Ia ser assim. Você, ó! E tu pode me avisar, pode me bloquear. Mas não vai conseguir me deletar do coração. Tu pode até beijar, mas depois vai ligar. Querendo aquela nossa... Maiquinho, faz esse jeito, vai! Fazendo dom, 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 dom. E a música autoral? Autoral minha. Sua que faz mais sucesso. Você tem músicas autorais. Sim, sim. Hoje a música que tá batendo muito forte, né? Eu vou te bloquear. Que é um piseiro romântico. O clipe tá lindo, viu, galera? Acesse aí o canal aí. E tá batendo 4º lugar no Maranhão. Graças a Deus, estamos crescendo. Ela já tá no DVD também. Já postei no Instagram. Tem um clipe que é muito lindo. E é uma letra muito linda mesmo. Não só como ela. Pode ser ela também? Vamos, com certeza. O Marque puxa aquele piano gostoso aqui. O Marque hoje vai trabalhar igual o Severino. Correta do Piseiro Vai me procurar Vai beber a noite pela madrugada Vai chegar em casa mal acompanhada Vai lembrar de quanto era bem amada Vai me procurar Vai lembrar de toda vez que eu disse te amo Vai lembrar das nossas noites de carinho Sucesso! Agora deixa eu te perguntar. Você gosta de doce? Amo, doce. Ah, Maria, cuidado na roça, né? É. Você já experimentou ambrosia? Rapaz, nunca, minha. Então você vai experimentar hoje. Vai experimentar mais doce. Doce de bococotão e tudo. A Ivete, que não é a Sangalo, é a da Silva, tá na cozinha fazendo... Então deve ter outra artista na cozinha. É, ela é artista, maravilhosa, talentosíssima. Tá lá fazendo doce. Eu vou lá conferir como é que tá e já volto. Já volto. Eu acho que eu já vou voltar com esse doce pronto. Vou comer muito. Vamos lá. Então a receita é basicamente essa. Você coloca o leite pra ferver, acrescenta o açúcar com o leite ainda frio e a canela. E mexe até chegar no ponto. Essa receita aqui, por exemplo, levam de três a quatro horas pra chegar no ponto de colocar o ovo. Mas aí na sua casa, quando o leite ficar na cor de caramelo, é hora de colocar o ovo já batido. E não pode parar de mexer. Pode me bloquear, mas não vai conseguir me dar a... Nosso doce ficou prontíssimo aqui. Essa quantidade é mais ou menos a quantidade de um litro de leite, não é isso? Mais ou menos a quantidade de um litro de leite. E esse é o ponto aqui? Esse aqui é o ponto do doce. Ele ficou cremoso. Agora não tem muito segredo, né? Não tem muito segredo, não. É fácil de fazer. Só demora, tem que ter um pouco de paciência. É, tem que ter um pouco de paciência, porque demora um certo tempo, né? Pra ele chegar no ponto, né? Um litro de leite, por exemplo, demora quanto tempo? E dez litros demora três horas, né? Um litro demora uma hora, mais ou menos. Não dá pra fazer domingão, o pessoal tá em casa descansando. Com certeza. Obrigada, agora a gente vai experimentar. Agora é na hora de provar. Agora é a melhor parte. E eu vou levar ali pros meninos também, que eles estão doidos pra experimentar. Com certeza. Bom, gente, eu trouxe aqui o doce para o poeta experimentar. E é claro que eu não vou perder essa oportunidade, vou experimentar também. Vambora? Você já experimentou. Já deu um experimentadinho. Ele não segurou. A gente não segura. Eu vou experimentar, mas você pode comer mais. Pode, mas vamos comer. Vamos lá. Bom demais. Eu amo esse doce. Gostou de mim? Ele é. Eu já tava com a dieta do homem. Mas é bom demais. Vale a pena. Gente, que delícia de doce. Impossível só comer um pouquinho. É, impossível. E assim, ele é como se fosse um doce de leite, só que tem ovos. Sim, dá pra sentir. Que dá um gostinho especial. Um gostinho mais cremoso. Ficou bem gostoso mesmo. E ele é mais molinho, assim, que o doce de leite, né? E não tá muito doce. Não. Gente, que delícia. Vale a pena, viu? Olha. Se você não quiser fazer... Leva uma caixa. É, se você não quiser fazer na sua casa, você pode vir aqui no Embaixada de Minas. Bem. Que você vai experimentar essa delícia e outras também. Muito gostoso. Vamos de mais música pra gente finalizar? Bora sim, bora. Enquanto vocês cantam, eu como. E é isso aí. Sem luxo, né? Mas tudo bem. Obrigada, viu? Obrigada. Foi um prazer. Obrigado, Tiago Record. Fala suas redes sociais aqui, pessoal. Acesse aí, Poeta do Piseiro no Instagram, no Kawaii, em todas as plataformas digitais. Minhas músicas disponíveis em todas as plataformas. Em janeiro, posso vender o peixe aqui. Claro. Tem o DVD do Poeta do Piseiro saindo. O Poeta chegou nos mostram, o João do Brasil. E mais uma vez, agradecer a Narva Guiar, a Agro Record. Obrigado. Fiquem com Deus e segue o Poeta aí, viu? Porque ela vai comer embora e eu vou ter que cantar, mas daqui a pouco eu como. Obrigada, Mike. Valeu, gente. Bora, bora. Ai, bebê! Encontra o que vai. Tá gostoso demais. Ó. Salivei aqui, gente. Essa sobremesa, não sei se você conhece. Se não conhece, prova, faz, porque, ó, não tem jeito de não gostar. Ela é muito boa, viu? Obrigada, Narva, minha querida. Obrigada a todos aí que participaram dessa reportagem. A gente ficou aqui babando mesmo, viu? E uma música boa, né? Animada já, pra deixar o seu domingo mais alegre e pra já dar aquele start. Já vou ligar pros amigos, pra família, já vou fazer alguma coisinha aqui em casa. Domingo é dia de reunião mesmo. Gente, o Agro Record fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua participação. E eu te espero no próximo domingo, viu? Até lá. Tchau. Eu disse, vai, vai achando que não vai doer E vai ser fácil me esquecer Ô, se prepara que todos têm a nala por boeta do piseiro, hein? Lá na balada acabar, anda o seu porra e passar Anda ressaca de saudade, perguntar por mim Só não esquece que eu te avisei, ia ser assim Você, ó, e tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa, mas quem faz de jeito, vai! Fazendo dom, 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 dom E aí Obrigado.